Milhares de brasileiros foram confinados nos calabouços da repressão militar durante os anos de chumbo no Brasil. As dores no corpo e na memória de quem sofreu tortura são o tema da quarta reportagem da série especial sobre os 50 anos do golpe de 64. O trabalho da Comissão da Verdade está revelando o real alcance do drama no Rio Grande do Sul e no país. As marcas no pulso já não são mais tão claras, mas as lembranças ainda perseguem Gregório. Foram 11 anos e meio presos pelo regime militar. Vários interrogatórios, acompanhados de tortura, eles torturavam por nada. Se você não falasse alguma coisa, eles queriam que você falasse. Desde o pau de arara, choque elétrico. Gaúcho de São Borja, Gregório mora em Pinhal, no litoral norte. Já em 64, ele começou a luta contra o regime. E para combater o inimigo, foi aprender técnicas de guerrilha e sobrevivência em Cuba. Logo em seguida, eu fui para o Rio de Janeiro, onde tinha um grupo lá que estava sendo preparado com ação e sabotagem. Prestei conta do que eu fiz, lá no curso que eu fiz, e logo em seguida eu comecei a atuar. Jorge também foi para o litoral norte. Começou cedo acompanhando o pai, que era do Partido Comunista. Junto com o irmão, foi preso em Porto Alegre e levado para São Paulo. Pauleira indiscriminada. 12 horas de cadeira do dragão. A cadeira do dragão é uma cadeira totalmente coberta de chapa, chapa de zinco, de latão. E eles ligavam naquela chapa, ligavam os fios elétricos para dar choque. Faziam as perguntas e se a gente não respondesse, eles davam choque ali. O bom era o fim de semana, o fim de semana eles descansavam, então tu ficava tranquilo. Ficava preparando o espírito para segunda-feira. Morando a poucas quadras da casa de Jorge, Mailde aprendeu em família qual lado seguir. Meu pai era do Partido Comunista, então a minha militância vem de muito cedo, né? Presa aos 26 anos, foi direto para o DOPS. Acusação, militância. Me levaram lá para o DOPS, de tardezinha, e quando foi mais ou menos 9 horas por aí, eles começaram a me interrogar. Foi então quando entrou esse inspetor na minha história, o Cardozinho, torturador, violento. Quando eu fui interrogada, eu levei muito telefone no ouvido, muito choque. E eu tive, em consequência disso, eu tive uma hemorragia que durou 60 dias. E junto com a violência física, vinha a tortura psicológica. Eles me colocaram no gabinete de um delegado e começaram a torturar uma pessoa embaixo, um preso comum. Aquela pessoa gritando e eu escutando as batidas e batendo e gritando, gritando, até que foi perdendo a voz. Vocês mataram o meu irmão. E comecei a gritar. Aí eles trouxeram o meu irmão para mim ver que não tinha acontecido nada com ele. E não era preciso estar frente ao torturador para sentir no corpo as dores da violência. E ligavam uma música, eu tenho sequela de som alto, extremamente alto. Que era para a gente não ouvir os gritos de quem estava passando pela sessão de tortura, né? Passava fome, passava tudo naquele momento, porque a gente sabia que alguém estava sofrendo, né? Uma sociedade com medo. Os alvos da repressão não ficaram restritos aos grandes centros urbanos. Aos poucos está se descobrindo, principalmente com o trabalho da Comissão de Verdade, de que o nível da repressão foi para além daquilo que esses documentos, por exemplo, da Justiça Militar revelam. Acompanhando a repressão a indígenas, a camponeses. Por exemplo, muitos camponeses foram alvo dessa política repressiva durante o episódio da guerrilha do Araguaia, mas também aqui no Jogândido Sul, quando nós lembramos que o ressurgimento da luta pela terra se deu no final dos anos 70 ainda, durante a ditadura. Assim como Gregório, Jorge, Mailde e tantos outros, Luiz Eurico Terreira Lisboa também não se conformou e foi à luta. Luiz Eurico teve diversas prisões e uma delas foi a condenação a seis meses de prisão pela absurda tentativa do crime que ele cometeu, foi tentar reabrir o Grêmio do Julinho. Em 1979, o seu corpo foi encontrado no cemitério de Perus, em São Paulo. Dentre os desaparecidos políticos, foi o primeiro corpo localizado. Em junho de 2013, um laudo da Comissão Nacional da Verdade desmontou a versão oficial para a morte do militante. Eu tive a prova, porque o laudo é uma prova, né? A análise da circunstância é uma prova de que ele realmente não se suicidou. Não há um número oficial, mas organismos de direitos humanos estimam em milhares o número de torturados, interrogados e atingidos pela repressão e mais de 450 desaparecidos. Gregório, Jorge e Mailde sobreviveram a este tempo, um tempo em que os sonhos não envelhecem. Eu me orgulho muito de ter feito, de ter lutado. A gente sente que participou e que fez alguma coisa de útil e que isso vai fazer parte da história do Brasil. E amanhã você vai ver que o controle exercido dentro das universidades por censores afastou grandes pensadores e intelectuais do meio acadêmico. A censura de informações formou um bloqueio nos jornais da época, só ultrapassado pela imprensa alternativa. Nesse contexto, o humor se tornou uma arma eficiente contra o totalitarismo. E décadas após terem sido caçados pela ditadura militar, oito políticos recuperaram seus mandatos hoje à tarde. Três deles ainda estão vivos e participaram da cerimônia na Câmara de Porto Alegre. O que o governo tirou, eles conseguiram de volta. Oito políticos tiveram restituídos seus mandatos, que foram tomados pelo governo militar na caça à oposição. Período negro de insegurança, de perseguições, de tortura e de mortes. Então lembrar a fase ruim no sentido de que nunca mais se elegisse no nosso país um período como aquele. Porque eu fui eleito em 1968, 15 de novembro. No dia 13 de dezembro, foi instituído o AI-5. O AI-5 foi um golpe dentro do golpe. Os poderes que eles tinham foram triplicados. Eu acho que o Hitler, em 1933, não tinha os poderes que a ditadura aqui se arrogou. Em 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por adotar uma lei de anistia que isentou os torturadores do regime militar e impediu investigações a respeito de eventuais criminosos. Nesses 50 anos do golpe de Estado, se pode entender que o Brasil está no caminho para passar a limpo a sua história e fazer justiça. Porque o importante não é buscar os culpados apenas, é rememorar para que não ocorram mais crimes dessa natureza. Para Alberto Koptik, um dos propositores da restituição dos mandatos, os jovens de hoje têm mais formas de lutar pela democracia em comparação com os anos de exceção. Tem várias formas, desde as mais tradicionais, que nós não podemos menosprezar, como a militância em partidos, em sindicatos, até esses novos coletivos que surgem hoje pela internet, que estão nas faculdades, que estão nos colégios, coletivos culturais, várias formas, mas de disputar na rua a luta por uma sociedade com mais felicidade, mais solidariedade, com valores humanos, e não outros valores que tão alto preço já custaram antigamente. E o programa Frente a Frente, desta quinta-feira, entrevista Jairo de Andrade, fundador do Teatro de Arena de Porto Alegre, principal ponto de resistência cultural na cidade, após o golpe de 64. Participam do programa o jornalista Rafael Guimarães, o professor de artes cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Clóvis Massa, e o jornalista Elmar Bones, da Jai Editores. No programa, Jairo de Andrade fala sobre o significado do teatro de arena para a resistência ao regime militar. Nós tínhamos uma proposta de um teatro popular. O próprio teatro de arena, quando nós fizemos o grupo dramático Açores, o objetivo era tirar um teatro para a rua, ocupar colégios, igrejas, para fazer com outro grupo de teatro. E eles sabiam que a gente se mobilizava nesse sentido. Então eles tinham que cortar. Tanto que a água com açúcar não tinha problema. O besteirol podia fazer, aquilo não incomodava. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. A reprise acontece no domingo, às 9 da noite, somente pela TV. Assista no próximo bloco. Projeto de Artes Cênicas no Hospital Psiquiátrico São Pedro comemora o Dia Internacional do Teatro.